Salve, salve, rapaziada! Ontem eu falei pra vocês do novo Sega 32X que o Krix está pra lançar, mas eu já vou abordar esse tema daqui a pouquinho. Hoje eu venho falar pra vocês uma das maiores hacks de Sega 32X. E que jogo que é esse, colecionador? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É o jogo Doom Resurrection 2.0. Esse jogo aqui, cara, pra quem não sabe, eu vou explicar um pouquinho. Essa versão aqui é uma nova versão que agora está saindo o modo cooperativo, né? Então dá pra jogar de dois. Como assim, colecionador? Vou jogar Doom e vou jogar de dois? Bom, nesse vídeo demonstrativo, o cara começa a andar aqui e mostra. Mas eu vou explicar pra vocês como que o cara fez isso no vídeo dele, tá? Então é bem simples. Simples não é. É bem caro e é pra poucos fazer esse tipo de jogatina. Aqui a gente vê o Player 1 e ali o Player 2 visualizando o Player 1 ali, ó. Tá vendo, ó? Então vai dar pra jogar de dois no Sega 32X, tá? Então cada um vai utilizar uma televisão. Isso que é legal. Vai estar os dois na mesma tela, utilizando apenas uma TV, ó. Tá vendo, ó? Player 1 ali, ó. Legal. Show de bola. Colecionador, como que ele fez isso? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tecnicamente ele é bem simples, né? Só, mano, difícil é ter os aparelhos. O cara vai usar dois Everdrives, tá? No caso eu tenho um X7 e eu tenho um Pro. O cara vai ter que usar dois 32X. Lembrando que essa versão do Doom também dá pra você... Essa é uma versão Hack, Room Resurrection, tá? E ela é a 2.0, tá? As anteriores não dá pra fazer isso, só essa versão, tá? Lembrando que esse cara não disponibilizou essa ROM ainda. Então a ROM ainda não está disponível, né? Quando a ROM sair, a gente vai estar divulgando aqui no canal também. E essa versão, ela é compatível com o quê? Com o mouse do Mega Drive. Esse aqui é o mouse brasileiro, esse aqui é o da Tectoy. Eu tenho aqui também o mouse japonês do Mega Drive. E eu tenho também aqui o mouse americano, tá? Com qualquer um dos três aqui, é possível jogar essa versão com o mouse. Então pode ser os dois caras jogando com o mouse, né? Ou então jogando com o controle normal. Lembrando que eu tenho vídeo aqui. Vou até deixar um card aí do vídeo, né? Por quê? Porque é bem legal jogar com o mouse. Dá aquela experiência de PC, né? E aí difícil é ter... Aí qual que é a ideia? Você precisa ter dois Everdrive, que essa é uma ROM exclusiva pra Everdrive. Não tem cartucho. Você precisa de dois 32X, dois Mega Drive, duas televisão. E como é que faz pra colocar tudo isso aqui junto, né? Pra colocar os... pra linkar os caras na mesma tela? A gente vai ter que usar isso aqui, ó. Um cabo link de tolerância zero, tá? Isso aqui é o cabo do tolerância zero. Como que funciona esse cabo? Esse cabo aqui é um cabo feito por mim mesmo, tá? Tem tutorial na internet. Você pega dois controles de Mega Drive de três botões, sacrifica eles e emenda eles na combinação certa. Emendou, você vai ligar na porta número dois do Mega Drive, do primeiro Mega, e na porta número dois do segundo Mega. E assim ele vai linkar os dois jogos, né? Aí tipo, os dois personagens vão ficar na mesma tela, como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo ele correndo ali, ó? E aí vai ser só sucesso, né? E uma das outras coisas que eu queria falar pra vocês era sobre o Krix. Por quê? Porque o Krix, ele falou pra gente aí... Ele falou não, ele mencionou de lançar um novo SEGA 32X, uma versão em cartucho. Teve muita gente que citou que vai ser muito caro, né? Eu acho, eu acredito que esteja em torno de aproximadamente uns 150 dólares, né? E aqui no Brasil em torno de uns 2 mil reais, né? Porque brasileiro é foda. Mas eu quero saber a sua opinião. Gostou? Essa é uma das pouquíssimas e é uma das melhores hacks de SEGA 32X. Agora eu quero saber do seu comentário. Põe por aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.